O C descansa curvado, como uma lua minguante, que chega ao pé estrelado, tão dourada e brilhante. E depois vem o D. O D tem uma enorme pança, o dinossauro trapalhão. Quando ele sai alguma dança, ele fica cada um no meio do chão. Mas sabemos que os dinossauros são muito trapalhões, são muito grandes. Quer ver? Temos uma lua que parece realmente um C, não é? E depois temos o quê? O dinossauro? Está a beitado no chão, caiu, tropeçou, ou então com aquela barriga toda, não é? Não consegue dançar.